Achou que não ia ter Choque de Cultura na Globo? Achou errado, otário! Vai ter sim! Porque onde a gente puder botar esse programa, a gente vai botar! Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje, cinema! O Choque de Cultura vai falar do filme da temperatura máxima, em cinco minutos, porque daqui a pouco tem um futebol! Toda semana, a gente vai falar do filme da temperatura máxima, porque a maior função do motorista profissional hoje é explicar tudo pra sociedade. E no tempo, no trajeto, Rogerinho! Tem que ter um poder de síntese muito grande! Por isso eu trouxe a gente pra cá, porque a principal função da televisão é fazer com que todo mundo tenha a mesma opinião. Porque se as pessoas tiverem opiniões diferentes, vai ser um caos. Tem a opinião própria, é mole! Exatamente! Então o Maurílio aqui, que é o nosso especialista em cinema, que trabalha com transporte de cinema, vai dar a síntese aí do filme Era do Gelo 4! A Era do Gelo 4 é uma animação internacional protagonizada por grandes dubladores nacionais, como Tadeu Melo, Diogo Vilela e Márcio Garcia. Temos aí o Márcio Garcia, que interpreta, faz a dublagem do Tigre e Dente de Sabre. E pairou sobre mim a dúvida se ele conseguiria superar o trabalho mais marcante dele, Gente Inocente. E eu vou cravar aqui. Conseguiu! Gente Inocente não é o melhor trabalho de Márcio. O Guarani, ele tá um pouco acima, talvez você não saiba disso, porque não acompanhou tão de perto assim a carreira dele. Mas no Guarani, ele inovou fazendo o personagem do Peri, o índio playboy. E também não é ele que faz essa dublagem do Tigre, não. Mas não tem como você saber isso aí, não, Julinho. Não tem como saber. Que é tudo pela voz. Às vezes pode até ser um ator completamente desfigurado aí pela droga, que você só vai saber pela voz. E a voz dele é boa. A voz é seno. Mas personagens de desenho animado não se envolvem com droga, porque é classificação livre. E classificação livre não pode droga. Só pode esmagamento, tiroteio e martelar na cabeça. Eu já fui chamado pra fazer um teste no desenho dos gatos lá. Thundercats. Eu tinha que falar, Thundercats! Thundercats! O diretor ficou encantado comigo, Rogerinho. Mas eu, felizmente, acabei descobrindo que ia ser pai. Tive que abandonar o projeto. Aproveitei e abandonei minha família também. Mas a tua língua presa não atrapalhou não pra dublar? O quê? A língua presa? Língua presa. Ô, Julinho. Não, não, não. Não. Tem gente que falar. O que você falou? Não, nada. Mas o que você quis dizer? Vamos puxar um quadro. Não, não. Se eu realmente tivesse língua presa, eu acho que eu já teria percebido, né, Julinho? Legal, legal! Vamos agora para os melhores momentos do filme. Solta o quadro aí, Simone! Bora, Simone! Bora, você está bem? Eu não entendo. Não era a era do gelo? Por que botaram a floresta? Floresta no gelo eu sou contra. Qualquer coisinha pega fogo. Para proteger a floresta é só transformar num grande estacionamento. A floresta aqui está tudo abandonada aí, crescendo mato. Crescendo cobra, que são animais personhentos. E a prefeitura não faz nada. Mãe, pai, vira os dentes da vovó, ela não achou. O problema do continente se separar é você ficar na mesma parte que a sua família. Eu moro com a minha avó até hoje e sou feliz. Mas sua avó é infeliz. Renanzinho viu comigo esse filme aí, ficou encantado com esse personagem, Maurílio. E aí quis enterrar o arroz até a monté dele. Enterrou no quintal, comeu um mês depois. Intoxicação alimentar na hora, Rogerinho. Mas a criança aprende errando, Renan. Exatamente, Rogerinho. E eu incentivo ele a errar sempre, para ficar em constante evolução. Eu vou enterrar, mano. Todo mundo quer se livrar dessa vovó preguiça aí, mas isso é uma crítica à sociedade de hoje. Que os chefes de família, na primeira oportunidade, botam os vovôs todos num barco para um cruzeiro com o Roberto Carlos durante seis meses. Porque o Roberto Carlos sabe como distrair um idoso. Ele tem repertório para isso, Julinho. Ok, mas só para fechar aqui, ficou em aberto a questão do Márcio Garcia aí. Se ele é ou não é o cara que faz a voz aí do tigre desde sabre. Então a gente vai para o nosso novo quadro que é... É o Márcio ou não é? Engraçado, muito engraçado. Sabe a diferença entre mim e você? Maurílio, na sua opinião, é o Márcio Garcia ou não é? Uma voz aveludada dessa só pode ser de Márcio. Julinho, é Márcio ou não é? Não é. Renan? Eu vou resumindo nem uma palavra, Rogerinho. Vou resumindo uma letra. É. Maravilha. Ganhou aí, dois a um, Márcio Garcia. É ele que faz a voz aí do nosso tigre. Parabéns para o Márcio aí. Mais um trabalho aí conquistado pelo nosso querido Márcio Garcia. Então terminou o programa hoje. Acabou querendo agradecer aí aos nossos jogadores de futebol que esperaram o programa terminar para entrar em campo. Já pode entrar. Posso fazer um agradecimento final? Pode fazer. Agradecimento final é o seguinte para o Márcio Garcia. Tema recorrente hoje aqui. Programa lá da Famílias que ele faz. Infelizmente, terei que recusar o convite porque a minha família não está atendendo os meus telefonemas. Aí, talvez, com algum problema aí na telefonia. Então vai ficar para a próxima, Márcio. Obrigado pelo convite. Maravilha. Acabou o programa. Acabou. 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 Acabou.